Fique tranquilo, se desespere não, eu sei, a mudança gera um desconforto, nem todo mundo está preparado para certo tipo de mudança, mas deixa eu dizer uma coisa para você, essa mudança é para te dar uma grande vitória, mas pastor, está doendo, eu não estou suportando, deixa eu dizer uma coisa para você querido, o Deus de Israel gerou isso, porque ele quer te dar algo muito maior do que tu imagina, tu entendeu? Tu é inteligente, deixa papai trabalhar, que o que ele está fazendo é melhor do que tu imagina, ó glória, ei, está doendo? Cante, está sofrendo? Cante, está difícil? Cante, essa mudança é para te dar uma grande vitória, suporte, você entendeu, você é inteligente.